Elana Valenaria foi uma participante do Big Brother Brasil 19, BBB 19, Natural de Bom Jesus, Piauí. Durante sua participação no programa, Elana se destacou pela sua energia positiva, sinceridade e pela sua força física, sendo conhecida como Sister Reis por sua autenticidade e personalidade marcante. Ela fez parte de alianças estratégicas dentro da casa, e teve momentos de diversão, amizade e também de conflito com outros participantes. Sua jornada no BBB 19 foi caracterizada por sua determinação e sua conexão com o público, que a apoiou ao longo do reality show. Legenda Adriana Zanotto